Fudido. Ah, padrão. Padrão. Ah, sabe que eu não sei, eu estudaria primeiro um pouco, mas depois eu vou. Mas sabe o que é engraçado? O meu histórico tá bom. Mas eu não lembro de fazer quase nada que eu estou estudando. Ah! Ficou falo, né? Ficou falo, eu nem tenho que comer osso. Eu sou tipo um valente que coloca tipo um bilhão de petabytes de informação na cabeça e consegue lembrar de tudo. Eita! Tá boa! E aí o verdadeiro roubo de foto. Isso parece que tava zoeiro com a gente, mas seria um elogio que a valente consegue acumular essa transformação na cabeça dele e reproduzir tudo. Cara, mas eu pareço só ser velho pra matar. Eu sou péssimo. Eu sou péssimo. Eu sou péssimo. Peraí, então se eu perguntar a geografia aqui pra você, já o político ou você não vai ligar de acordo? Tá, logo, é um corte. Eu acho que se fosse de boa qualidade a imagem de Detroit ou pode ser de mediana. Pode ser de boa qualidade. Não foi assim, Valencia, eu nem lembro de filosofia, ciência e tudo isso. Não lembro de filosofia, ciência e tudo isso. Não lembro de filosofia, nem de filosofia, nem de tudo. Nossa senhora, cara. É, eu tirava nota porra. Mas eu esqueci. Tem que ver com o resto que a gente vai realmente trocar. Não, não, não. Joe Locke é o personagem de Lost, Zé. Puta merda. Puta merda. Só uma igreja assim. Tá certo. Tá certo. Cara, eu não lembro nem tipo as frases do Platão. Eu não lembro porra nenhum. Lembro nem do Platão, caralho. É? É o... É o... É o... Devolução do... Da... Nossa, meu professor... Lembra o professor falando de dogma, de... De horário, que uma caralho. Que merda que eu sou. Eu lembro. Eu lembro na aula e estudava. Cê sabe o que que era? É que tipo assim, eu nunca fui estudar. Nunca fui pegar um caderno. Na minha... Pode anotar isso ai. Dois do meu tempo ensino. Medio fundamental. Nunca fui pegar um caderno. Ler, ficar estudando, revisando, anotando. Tipo, decorando. Nunca fui assim. Eu escutava... Eu prestava muito bem atenção no professor falar. Que tava passando a prova assim. Nunca fui estudar. Nunca. Nunca estudei. Aham. Cara... Você me deu uma falta de terra, papai. Me deu aula. Eu vou te preocupar uma coisa. Eu achava que estudar era uma meta. Aquele dia que eu tinha a grande ideia de estudar pra pô. Na geografia. Passei. Também a prova que eu sei. Deu menos de 1 minuto. Tinha um buraco. E o buraco começou a sombra. Peraí. Mas por que tá Delta City ali? Não é? Pera, pera, pera. É Detroit City, pô. Repete, repete. Por favor. Não. É real. É real. O buraco do rato na nossa casa. Beleza. Aí quando a gente... É que foi que tava da prova. Não sei o que eu não senti. Aí apareceu uma mini barata. Cinzinha. Aí beleza. Eu fui lá. Como era pequenininho. Eu matei. Aí que começou a travouar. Oita. Nossa. Eu ia falar. Mas tá me pulando. Aí do nada. Eu vi a cabeça da adulta saindo. Eu peguei a mochila. Deixei sair da casa. Imediatamente. Dois cinco minutos depois de sair. Eu ouço uma gritar. E uma de minhas saindo correndo. Tá que pariu. Quando eu volto. Tem. Não uma. Não duas. Não três. Não quatro. Não cinco. Não seis. De sete. De sete. Morto. Pai, a gente teria morrido ali dentro. Não. Não, porque eu medi parar. Não. Parabéau. Euahi. Não, eu... Embranqueci na hora. Fechei a porta e fui embora. Tchau. Então eu things que eu cortei o seu creio, a gente ia ser saltada. O que faziam fazer muito isso mesmo. Mas se eu pudesse eu matava a mãe. De parar. Eu não tinha... Cara, a única. A única vez que eu fiquei perturbado mesmo. Quando entrou um bicho na sala de off, quando entrou um marimão, aí o creeper te mata. Aí, aí, três meses depois, as duas filhas da puta... Ué, por que a gente acha que apertando o botão acelera o jogo, hein? Puta que pariu. É. E eu nem joguei esses dois, mano. Mega Man 3, Mega Man 3. Nossa senhora. Tu tá jogando, Spyro? Tô jogando. Ah, não, Spyro. Charivando. Não, é o... Não joga Mega Man Clássico. Não joga Clássico. Spyro. Spyro até Mega Man 3 e X já. Já. Eu não gosto é do X, velho. Por que você não gosta do X? Por que eu não gosto. Por que eu não gosto? Por que eu não gosto? Por que eu não gosto? Por que eu já vi muito essa porra! Por que eu já vi muito essa porra! É, mas... É o que você não gosta. É o melhor... Mas isso não pode ser. Eu não vou falar... Eu não vou falar porque esse vídeo vai pro YouTube, né? Ah, você tá gravando o vídeo. Tô gravando aí. Me muta. Porque eu não quero... Eu tenho que ser um cara pra um pouquinho. Saco cheio. Não, e aí... Uma semana daqui... Dois meses. Tava chovendo forte, né? Tô eito. Tem duas dessas filha da puta. Tendo fria. Onde eu sento. Tá parecido. Calma. Mano, minha mão... Eu peguei meu sapato. Minha mão tremendo. Eu peguei. Eu o matei. Que uma barata não faz com um homem velho. Meu Deus. Pera aí. Esse desespero todo é como uma barata. Era um de você. Eram duas. Então eles tivinham todos os pratos. O esparos. Tem um cara. Eu o o o o o o o o. O o o o o, o o o o. O o o o o. O o o o o o. Caraca! Ela tava morta. Sabe por quê? Porque a gosma que ficou na parede ficou lá até o fundo. Isso tem muro! Caraca, pra ter certeza que a barata morreu, velho. A barata morreu, bate, diabo. Não, mas não sabe pior. Eu pensei que a barata ia ser o fim de tudo. Uma hora eu estava sentado no recreio com medo do meu manchinho. E aí eu vejo umas crianças correndo da classe. Poxa, o que está acontecendo? O que é engraçado? O que é engraçado? O Valente está aí falando de barata. Eu nem me dúvida que estava aqui na calva e o que voou na minha orelha. Cara... Uma vez eu estava fazendo live e uma barata subiu na minha cabeça. E eu tive que tapear. Tive que tapear. Falar na live. Sabe o que é engraçado? Pera. Ela veio na minha orelha. E eu puxei o Red SS5 tudo e joguei no chão. Na minha orelha. Eu não tenho medo, mas fica na minha orelha. Eu joguei no chão. Ai caralho, eu joguei no chão. Aí ninguém escutou. Acho que ninguém escutou o barulho. Aí eu saí, esperei, procurei ela para o lugar onde eu fico que é foda com a barata. Eu não tenho conta que ela esconde ou não. Ela pode esconder muito fácil aqui. Aí eu fiquei esperando até eu conseguir pegar ela na hora que ela estiver saindo do lugar. Matei ela. Eu voltei e falei, vocês escutaram? Quando eu joguei o Red SS5 no chão e tal. Tive uma barata na minha orelha. Eles falaram assim, não. Ah, perfeito. Ela realmente puxou na minha orelha. Ela puxou na minha orelha. Era uma aranha. De gente. Não, mas eu saí o pior. O pior que tá fugindo. Tive uma na Austrália, bicho, porra. Onde você tava, hein? Na Amazônia? Você tava na Amazônia? É? Eu tava na Amazônia, cara. Eu tava no Guarujá e eu me escoço pra frente do Martagal. Explicado. Tá, tá, tá explicado. Aí... Aí o melhor é agora. Aula de... Ele é agora? Ele é agora. Então aula de educação física... Cara, se o melhor vem agora, imagina o pior. O pior foi a abelha. Todo mundo saiu correndo. Só fiquei esperando. Mas a abelha não foi nada. É, porque vai todo mundo tá... Não, mas porque antes da professoreta, eu tento bater nela. Ah. Ele não saiu correndo. Aí eu fiquei parado assim, o bicho só andou e ficou... Não faço isso. Ela é velha, velha. A abelha, se ela não se sente ameaçada por você... Ela não ataca. É, ela... Ela não ataca. Aí todo mundo ficou assim. Eu fiquei parado, né? Aí só ganhou... Ganhou, ganhou. Ganhou, ganhou. Mas a minha vez é agora. Tipo... Um dia apareceu uma aqui perto do PC. Eu... Eu... Obviamente eu fico parado, mas... Como eu me incomodo, eu tenho medo de uma amiga ficar feio pra caramba. Eu saio de perto e deixo ela aqui. Na hora que ela sai, bora eu volto. Aí... Aí... Aí de um lado... Eu... 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 Já tive uma mariposa dormindo no meu armário. Aí... Oh... Oh... Olha... Teve uma vez... Eu não contei essa história. Eu tinha uma escrevaninha. Eu matei essa porra ainda. Red, deixa eu contar. Essa história é engraçada. Teve uma... Uma vez que eu tive uma escrevaninha. Sabe dessas que tem... Várias gavetas lentamente em cima da criança? Ah Sim... Teve uma vez em que... Toda noite ficava ouvindo um... Tch 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 dch Nunca liguei. Teve um dia que eu cheguei uma barata no meu parque. Pá, matei, foi passando uns dias, mais outra, pá, matei, outro dia duas, pá, matei, meu deus, a gente é muito tanta barata, aí ok, fui deixando no dia passado, deu uma pausa, quando eu inventei de eu e meu pai limpar essa esquina, na hora que eu abro a biela de varado dela, eu passo 10 a 15 varado dele, aí, né, eu chego lá pra linha e falo, ó, eu levanto os pés e o cara levanta a linha, por quê? Aí eu falo, se eu falo, você não acredita, é o quê? E uma cobra, elas não têm, a cobra foi pôr, deu uma das meninas, puta, minha, caralho, eu tenho que ir embora dessa escola, Cara, eu tenho certeza que eu moro lá no Guarujá, cara. Não, eu morava, mas eu tava com 12, né, acho que ele morava na África, né, ele morava na África. Eu morava, eu tenho certeza que eu morava lá. Porque era perto da Mata Amazônia que eu ia ganhar na escola. Mas você tem sotaque, é? Só de fãs pra mim. Hahahaha, só de fãs pra mim. Hã? Que viandade? Você não vai entender, é só o Spyro Red, velho. Eu já me liguei. Eu tô cagando. Eu entendi. Eu entendi, é zoeiro. Eu não tenho sotaque. Você acha que eu tenho sotaque? 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 Na verdade. Não dane-se, se eu tiver, paguei. Eu tenho que ir do paulista, eu tenho que ir do quê? Como que é paulista? Minha amiga tinha sotaque, minha namora tinha sotaque. Cara, eu juro, eu queria entender o que faz o sotaque tipo, é o sotaque paulistano. É hoje, eu não sei. Eu também queria entender. Eu não sei. Porque, sotaque mineiro é... não, nordestino ele é fácil de identificar. Aí sotaque mineiro também, mas cara, sotaque gaúcho, sotaque... Não, gaúcho não tem identificação. Cara, sotaque gaúcho eu não consigo, cara. Eu consigo, eu consigo. Falaram gaúcho? Falaram gaúcho ninguém. Falaram gaúcho ninguém. Quem é do Rio Janeiro mesmo? Carioca. Carioca. Falaram gaúcho. Falaram gaúcho. Falaram gaúcho. Falaram gaúcho. Não, gaúcho não é mais o sul, eu sei disso. Eu tô ligado. Gaúcho é... Dando que uma vez eu confundi o Gbirge com gaúcho, cara, só pra comer ideia. Caraca. Eu sou gaúcho, eu sou gaúcho, cara. Não sou gaúcho. Põe você parece paulistano, paulistano. Não. O, 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 o gemelão da... O gemelão é... dá pra perceber que é gaúcho. Não, o Spyro você é do nordestino. Aham. Só pelo sotaque já dá pra perceber. Também dá pra perceber Mas como que o Gaúcho fala? Fala muito assim, né? Muito assim e rápido Tipo, o Porto Alegre tem o I, tá ligado? Só que pro interior ele explica bastante o E Tipo, bastante, é meio assim Paulista, qual você diria a característica dele em termos de pronúncia? O R O R O R Mas que merda Que merda Olha, o merda dele, me parece que ele é mais Silasso Do Brasil, sabe? Ele é legal, como é que é? É da carioca Escuta Escuta Carioca Carioca Ele fala a língua das cobras, né? É sibilando É que é Harry Potter agora? É aquela... É Harry Potter É Tipo isso, tá ligado? É Mas tipo, o carioca, além de puxar muito o S, também coloca F na palavra Que não tem, sabe? Dá pra perceber isso É Eles distorcem Eu não sei por que Por que Que Aie Aie dentro Filho da puta Aie brother Aie brother Que imita que a Europa muito bem ao solo, né? É isso aí, garoto Pô, são tudo uma banda de pau no cu, esses caras Pau no cu, esses Cara de pau no cu, velho de mentira Papuca que pariu É É Paraná, esse que é legal também Leita canta Isso que é na hora do nosso país, é Caramba Cara de pau E no Acre, como será que no Acre? Curitiba lá, né? Acre é Omo Sapi, tá ligado? Omo Sapi E as mulheres Omo Sapi Ah, quem é da Bolívia, eu acho que foi Carai Será que a Dilma não tem necessidade, ela colocou lá Cara, sabe que a Dilma é formada em economia? Sim E eu nunca vou entender como uma mulher formada em economia Cumprir fazer uma economia pior que um metalúrgico ou um filósofo Sim O metalúrgico pegou o que o filósofo fez e ficou quieto A economia A economia Não vou entrar nesse ponto, por favor A economia que é bullying Tem eu tô ligado Tem eu tô ligado Tem eu tô ligado que a Dilma é um alquimista, ela transformou tudo em merda Alquimista É, transformou tudo em merda Transformou dinheiro em merda, tá vendo? Que dinheiro em merda Cara, ela é melhor que quem tem, entendeu? É, é isso, o bagulho que tem Ela é melhor que quem tem O negócio de tocar dentro Exatamente Ela é melhor que ninguém, deveria ter entendido o que ela vai que procura Tá bom Deve ser keynesiano Porque imprimir dinheiro Não, não, keynesianismo é o Dória Keynesianismo é o Dória Eficientismo e tudo mais, sabe? O que é o Dória É o Dória É o Dória Começando a vir as palavras que eu desconheço Keynesianismo, gente, que acha que o problema não é o Estado Mas o Estado mal eficiente Logo, é possível fazer, na visão do keynesianismo Um Estado eficiente e lucrativo Puta que pariu Eu rio que eu tô só pra lá no Estado lucrativo Eu rio que eu tô só pra lá no Estado lucrativo Resumindo Mas o f**k É o Valente Chico Política e Recuritivo É o Valente Chico Política e Recuritivo O que é desculpa? O que é que você é Chico e qualquer coisa? O que é que você é Chico e qualquer coisa? Ah, cara, é minha desculpa não A galera, 2014 era o que eu mais era fanático político Eu achava, eu tinha um medo desesperado do PT voltar ao poder, cara Desesperado Desesperado Hoje eu levo isso na piada Porque eles não conseguem nem articular o seu próprio congresso, cara O PT só conseguiria voltar ao poder efetivamente, da forma como ele quer Se ele conseguisse dobrar o congresso a favor dele O Congresso hoje em dia, nem o Bolsonaro ninguém dobra com dinheiro A diversidade é feliz que os caras querem mais Os caras querem mais E se o Lua quer ter governabilidade, ele precisa pagar os caras e fazer reforma O problema é que o Branco não tem dinheiro mais pra pagar os caras Não tem, o Lua deve estar na bunda já Peraí, peraí, o Red O Red É, o Guaraf O Guaraf ou o Red Eu sei mais O Guaraf O Guaraf O Guaraf O Guaraf O Guaraf O que? Ah, preciso tirar uma dúvida Como é que eu faço pra tirar, tipo Eu abri um jogo agora e daí aparece os ícones do Discord no canto superior esquerdo da tela Como é que eu tiro? Eita Vai nas configurações de usuário, sobreposição, desativa sobreposição e três Ah, peraí No descrefe Configurações Sobreposição Aqui, sobreposição Vou desativar tudo Muito obrigado, cara, muito obrigado É só você desativar, tipo, é a primeira opção Deu certo, deu certo, muito obrigado Muito obrigado Tanks Eu só tô mexendo no computador que eu não sei Caralho, tem sido desplanta-feira e baixamento adequado Isso aqui faz tudo isso Como assim, mano? Como assim, mano? Oi, Spyro Oi Você lembra do Hermes Renato? Lembro Nossa Entirem Os caras ficavam mandando de pau Se a gente tava pegando um bosta, lembra não? Lembra Não, os caras ficavam mandando isso Que os caras falavam que deu um bosta os pau Cara, eu vou entrar num papo legal O que que pode ter se vocês tem por séries certinhas com todo mundo E se eu aporto ver as minhas Cara, eu adoro 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 Eu assisti essas minhas nada de um dia Cara Quenicel é legal, velho Quenicel 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 eu adorava também Legal Quenicel adorava O Drake Josh também, mano Boa, Drake Josh Eu acho muito foda, velho Eu gostava das visões de Raven Eu gostava Eu era que nem o Josh Cara Eu gostava Aqueles que der de Hannah Montana Meu Deus Eu também não Eu também não gostava Eu também não gostava Eu gostava da Eu gostava da Porra Dá licença Dá licença Chaves 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 Ainda é foda Mano Chaves Cara Ninguém Vai conseguir Ninguém na Televisa Não vai conseguir ter uma atividade melhor Com a pessoa vai Você vê Cara É verdade Ninguém vai ter Cara E não Eu posso ver 20 vezes o capítulo E tem uma piada no meio As 20 vezes eu morri, cara Eu também Fala 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 Que engraçado, eu gostava mais séries de negros do que de séries de branco. Racista, racista. Racista, racista. Racista, racista. Assusta. Sério, eu gostava muito mais pra assistir, tipo, o Chris e outras crianças. Você gostou do Pantera Negra agora, né? Pantera Negra. Pantera Negra. Nossa senhora, Pantera Negra é horrível. Pantera Negra. Pantera Negra. Finalmente um herói para se criando. Poderia se inspirar nesse criatório. Falei, caralho, cara. Hancock tinha ali pra quê? O Blade, ele era o quê? Ele era um vagabundo. O Blade, em teoria, ele era um anti-herói. É. Não era um exemplo, é um bom exemplo. É, mas... Vai, tem o... Tem o Lanter na perda. Super Shock. Super Shock. Super Shock. Super Hero. Sério. Que merecia um filme, inclusive. Super Hero. Cara, Super Shock era muito foda. O problema do Super Shock, cara, é que o criador dele meio que morre. Super Hero. Que bom. É... Isso que é triste. Foi. Cara, sabe quem... Sabe que o criador do Super Shock, tipo... Do Amy... Super Shock. Ele é o cara que escreveu os melhores episódios que ele fez da Justiça. E os melhores episódios de Ben 10, cara. Então... Ah... Bacana. O último episódio que ele escreveu... Foi o último episódio da... Do Ben 10 Ultimate Alien, se não me engano, sabe? Mas assim... E pra mim, o Ben 10 acabou ali. O Ben 10 acabou ali naquele ponto. Não. O Ben 10 é o bom porque ele é pequeno. E daí o outro. O outro que veio novo é uma bosta. Não. Toda trilogia lá. Ben 10, Ben 10 Alien Force e Ben 10 Ultimate Alien, sabe? Toda essa trilogia ali. É boa. É boa. Agora lançou os novos, tá ligado? Lançou com a temporada do Ben 10 lá. Tem a temporada do Ben 10. Puta bosta, mano. Tu não desenhei lá de tomar no cu. Eita. Mano, os desenhos antigamente dão de 20 a 0. Por que a DC não faz um filme do Super Shock? É. O problema é esse, cara. Não, a DC nem dá ideia. A família tem que liberar os direitos. Não, nem dá ideia. Não, nem dá ideia porque é DC. Senão a gente tá preparado para o Super Shock. Não, imagina. Um só preparado para o Super Shock. Não, imagina. Um só preparado para o Super Shock. Não, mas a DC podia fazer em animação. Olha, até o último lembre. A Marvel, uma vez, tentou fazer um Demolidor Demolidor que não era cego. Super Shock branco, não. Essa aí foi boa. É, velho. Demolidor que não era cego, mano. Bota racial. Essa segunda alteração pode dar muita merda, cara. Uma vez, a Marvel tentou realmente fazer um Demolidor negro que enxerga, viu? Cara, o... Cara, o... Cara, o... Cara, eu... Vamos lembrar daquele... Peraí, do... Do último protótipo do Batman que a Warner recebeu antes do... 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 O Batman, ele é incentivo. E-o-o-ro do... Eu deixo o palestino, então, obrigado. Não, eu já terminei. Não, você vai falar assim, peraí. Após o demônidor, ele deve ser cego. Por que ele achar que... Qual o doente pensou? Não sei, mas a Marvel pensou nisso uma vez. Tá, mas... O doente, ele deve ficar por colocar o demônidor negro e o Richard. Após o personagem ser cego? Esqueci. 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 Ah, é por isso. Desculpa do Clash Remake. O Clash? O Valente compra o PC. Esqueci. Chega um cara no chat. Valente, quando você vai testar o Clash Remake do PC, Valente dá volta. Eu não tenho nem como testar, cara. Eu não tenho jogo. Eu não vou apelar pra pirataria. Caralho. Não, não, eu falo de você. Deu bola aí. Não, 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 mas... É certo que ele... Se eu... Falar aí... Ele pode sugerir isso. Eu já falei, cara. Eu sou contra pirataria. Sonic Mania. Sonic Mania. Eu comprei ele, fiz. Sonic Mania e Sonic Forces. Eu fiz questão de comprar eles, mas... Só que eu só uso Aguvers pro pirata deles depois. Oxe, por quê? Porque eu não me senti a vontade em usar uma coisa pirata sem ter pagado por ela antes. Não, não, eu acho que você pode baixar algo. Fala no cu da empresa. Ah, não. Ainda tem meus critérios. Fala no cu da empresa. Cara, só pra ter uma ideia, eu tenho... Não sei quantas cópias de Mega Man. Não, cara. E eu, cara. E eu que paguei 250 pilos no jogo só agora e começou a pegar. E quando tu fala que eu não vou baixar pirata. Não, não. Você pode comprar o jogo. Mas eu tô falando, baca pirata depois. Eu tô falando, piratei com consciência. Piratei com consciência. Claro, por exemplo. Caralho. Quem que vai pagar mil conto no Sony Bag? É verdade, né, cara. Quem é que tem o Sony Bag dos pirata? Ninguém. Pirata não. O oficial. O oficial. Uma empresa. Porra. Porque eu odeio fase de água, velho. E aí, mano. E aí, mano. O que? É, nesse nível que eu sou. Qual o ultimo pulzão? Ah, cara. Que isso, Saul? Que que você é assim? E aí, cara. E aí? Prateando Resident Evil 4 aqui. Como que é o jogo na versão Ultimate HD? Isso é toda uma bosta. Puta merda, ué. Já. O que tá lá? Pô, não. Só reclamo pra esses velhos. Caralho. Que isso é assim? Mas quando tu chegar lá do Spyro, mano. Que deu, né? Que isso? Pô, Spyro. Mas quando ele chegar na tua idade? Já era, né? Ninguém vai aguentar, né? Vai ser pior. Aqueles velhos filhos do NFS. E aí, eu juro que eu vou tomar um banho. Caramba. Pra fim daqui, a caatinga. Eu já sei tomar banho. Calma. Aí vai ser... Ah, mas isso... Isso é frio, viado. É tão frio? Tão puta calorão do inferno, vi, cara. Oi, oi. Desculpa, mano. Não, cara. Não. Não, não. De novo esse cara. Porra. Calma, eu vou embora. Calma. Calma. Calma esse cara. Calma. O que é isso? Vai com essas folha de maconha pro teu rabo, porra. É. Quem perdeu a tô, você pode safir para cima. Ahol. Parece que ele tá agitando aqui. O JP acabou de entrar no servidor. Temã, cara? Temã, cara. O JP. O JP? Aê, JP. Ah, pelo menos tem uma fita, né, viado? Quem tem? Meu Deus. O que? Sai. Bagulho. Oi. Ah, não. Ah, eu gosto. O fumacinha, porra. Você come com a presão esquerda. Toma, fumacinha. Morreu. Pronto. Toma no cu. O lado positivo e negativo. Meu Deus, pai. Ah, breakman. Ai, vai dar o cu, breakman. O que é isso? O Spyder, você tá bravo. Tô jogando aqui. Toma. Toma, só bala no cu. Só bala no cu. Da puta. Meu Deus. Claro que eu assisto. Esse deles chamou o 4 popular até hoje, velho. Não, mas eu falo na Twitch. Que que é isso? Eu nunca vi o Spyder um assunto tão puto. Todo mundo tá assim. Nunca entre no assunto criança com ele. Ele fica puto. Não, máscara. Máscara. Não, máscara não. Aquela porra não. Qual é o nome? Música de puteiro. Música de puteiro da porra. Ah, não. A música do máscara. Essa vez é engraçada. Essa vez é engraçada. Ah, a do cocô bongo lá. Não, a do jogo. Tá ligado a do jogo? Cara, o do jogo pode ser zoado. É a música do cocô bongo. Acho que é. O desenho. Fala, fala, fala. Mouse, filha da puta. Para de andar. Não é aquela? É. Música de puteiro. Filha da puta. Puta, puta. Eu acho que era a música de cocô bongo. Caralho, o pai não tá muito puto, velho. Caralho, pai. Caralho, velho. Mega Man deixa o cara puto, porra. Ah, nem tanto. Vai. A gente tá acostumado, jo. Mega Man X? Filho. Mega Man 3. X3? Mega Man 3 também é difícil. 3. Mano. E eu? E eu? Pior que quando eu chegar um controle aí. É. Eu acho que vou voltar a jogar Mega Man X. Porque eu, como eu tô sem... Água. Água não! Água não! Olha aí. Cara, 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 cara. Água não! Água não! Água não! Parece gato. Ô, castão. Que castil aí, porra? É um gato. Morreu. Água não! Cara, olha aquela imagem que o Guaracu usou. O cara usou um adaptador. Cara, essa parte do água não, água não me lembrou aquela... Aquele final do filme Xuxa e os Duendes, que o cara fala palma não, palma não, sabe? Palma não! Palma não! Palma não, velho! Você lembra? Você lembra? Eu lembro de todo o filme da Xuxa. Aqueles aqueles dos Duendes 1 e 2 e... Não! Tu lembra? Tu lembra? Tu lembra que na época desse filme ela teve a cara de pau de dizer que viu Duendes de verdade no set? É. Nossa, eu lembro disso, mano. Ela disse que viu Duendes no set do filme. Não! Cala a boca! Ó, depende do que é bom. Cara, a Xuxa pode ter tido uma carreira muito boa nos anos 80 e 90. Mas nos anos 90 pra frente, ela deixou de ser uma cantora pensando em público e começou a pensar muito em criança, mas de uma forma muito imbecilizada. Ah, não, velho. Esse cara é muito chato, esse Yellow Devil. Porra! Caramba, Spyro. Spyro não tá jogando. Sei lá. Ainda bem que eu lembro o esquema dele, mas ele é chato. Vai, vai, escorrega! O que eu tô jogando, Spyro? Ah, minha amiga, eu tava... Mega Man 3. Ui, pula, pula! 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 Pula de novo, isso, pula, pula, a cheira, pula, isso, no olho, morreu, toma, filho da puta! Meu Deus. Nossa, alopece assim. Olha o Spyro aí, a gente criou um monstro, meu Deus. A gente criou um monstro. O que é que pariu? Opa, tu, hein, galera. Meu Deus, isso é um monstro. Acho que eu tava mandando os tipos. Graças a Deus, né? Não, legal é esse daqui, ó. Que eu acabei de matar aí. Não, 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 manda não, manda não. Aí, ó. Não, 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 não. Ah, tudo isso aí é só demônio. E aí? O mototaxi dos três, como é que... Monster Hunter? As praias do Nundia, agora. E o Monster Hunter? O Saulo zerou? Ilha do Porote Ilha da Lorena E Neocit Demon Caralho, caralho, caralho Sai Por intermédio Para evitar Transtorno Do nada Tá Banda de 3G, meu viado Morreu Mega Man 3 Oi Ah, eu queria uma race de Mega Man 3 qualquer dia Alguém topa? Caralho Eu não Paciência Deixa eu jogar Minerinha Não, Minerinha não Vai jogar Isso na tua mãe Puta que pariu Eu fui jogar o Máscara Não, o Máscara é um caralho Fez essa porra no cu Caramba Eu fui jogar a Sony Brincade Ai meu Deus Agora eu tive que ripar isso Tem É um Esse castelo do Willy É um cu né Você enfrenta tudo de novo Puta merda Tudo de novo Eu quero saber Eu quero saber Provavelmente Vou mexer no Netplay No Netplay Eu tô com o pé atrás já Depois de 4 anos Só agora mexer Tá morrendo né já Qual é o Como é que diz Vai dar merda Eu lembro Eu lembro Vamos comparar um Velcro A gente vai ter 5 e o Mortal Kombat X Na época né Na época que saiu o Mortal Kombat X Metcodes dele Era o Memo do 9 Vidas Tem o Velberã aqui né Depois que saiu o Kombat Pack 2 Eles mudaram o Metcodes Juristicamente Agora por parte da Capcom Só se for no nível do O do T-54 Aquele Netcode lá do T-54 Morreu O T-54 é melhor É nada agora Dormir Não sei Não sei Mas pode ser um pô Então só Vai ser um pô Por que ser assim agora? É que ser assim Só um negócio É uma parada séria Tirando um homem É que é assim Ah é mas tem coisa É assim Morreu Próximo Trolley Ah o homem cobra Toma cobra do cu porra Meu Deus Calma amigo Calma Por que ser assim Spiron? Morreu Baixou um hamburguer Spiron aí Nossa O Spiron consagreador A Megamaker Vale aturar a Megamaker Para de pular porra Porra Ai Jesus O que é isso? Eu sou muito divertido Alguém pode mexer Alguém pode mexer Alguém pode mexer Alguém pode mexer E o seu caranguejo E o seu caranguejo Cara de bunda Ai anda porra Logo? Não Você pode tá puto mesmo Cachorro imbecil Ajuda filha da puta Epa Isso 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 Morreu Pronto Pelo menos ajudou né? Filha da puta Viado Corno Epa Ai Não faz isso comigo Megaman Ué É um boneco? Que porra é essa? Caraca Versão da Instinto Peguei sífilis a fazer Que? Vamos lutar Não ficou sem som Ah vou lutar contra o Queixada Queixada corno Ah minha mulher me deixou Hehehehehe Por favor Não fique com raiva dela Eu socorro no Xuxa Você tá vendo aí de novo Um jogo ficou sem som Morreu O som ficou rindo Você parece que é seu caranguejo Oh brincadeira Oh brincadeira Morreu Mas eu não tive um pingo de pena do cara Eu não tive Não tem pena nem a tua sogra Mas eu vou tomar de um cara aleatório Foda-se Mas não fique com raiva dela não Eu tô no cu Eu tenho medo do Spyro Que isso é mega Normal Você vê ele na rua Dá uma pesada nessa cor Eu sou inofensivo 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 Que bonito que a versão espera dos dois Não Esse final do Mega Man com esse assovio de viado é lindo né Eu sou inofensivo Eu sou inofensivo Ah Ô Jerão vamos lá Vamos lá ou não vamos? Vamos Vamo 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 Vamo? Gostoso assim ou não? Hã? Quê? Nada Bora É só uma sombra do jogo ali, tá bugando Não, na impressão não, tá bugando mesmo Nem te falo que ele tava na calma lá comigo Eu vi Como tu viu? Não tem como ver? Me chamaram pra... Ah, então tu recusou, né, viado? Sim, eu tô nessa aqui Ai, ai, ai Se eu entrar aqui no Red é porque eu quero ficar aqui Ah, então entra nele, então Que jeito